A Câmara Municipal de Caxias realizou a última sessão do ano, com apenas 10 dos 19 vereadores. Foram poucos os que não conseguiram se reeleger que compareceram. Dentre eles, os vereadores Sargento Moisés e Neto do Sindicato. O vereador Jerônimo Cavalcante também se despediu do Legislativo, mas deixou o filho. A sessão também contou com a presença de dois novos nomes dos 12 novos eleitos, Torneirinho e Ricardo Rodrigues. Em 2021, a composição da Câmara Municipal será a seguinte. Catulé, Teódulo Aragão, Mário Assunção, Daniel Barros, Ximenes, Durval Júnior, Ramos, Professor Chiquinho, Irmã Neuzi, Guarani Cavalcante, Ângela Machado, Darlan Almeida, Cíntia Lucena, Luiz Lacerda, Charles James, Torneirinho, Tiago Villanova, Ricardo Rodrigues e Gentil Oliveira.